Vocês são freguês, cuidado suas Peppa Pig, vocês são freguês Ele já lançou a 123, ele já lançou a 123 Ô batatinha frita, 1, 2, 3, hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Ô batatinha frita, 1, 2, 3, hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Ô batatinha frita, 1, 2, 3